Fala galerinha que acompanha meu canal! Adivinha pra onde a gente tá indo? É... Vou dar uma dica aqui, ó Muito caminhão Muito caminhão descendo mesmo pra esse estado É, gente, agora nesse momento Eu tô passando em Mato Grosso do Sul Sentido a Mato Grosso É... Infelizmente lá em Cuiabá Curitiba lá A gente saiu de Curitiba Aquela cidade maravilhosa que Particularmente Se um dia eu puder ganhar muito dinheiro E poder voltar lá e Passar minha velhice pelo menos Pro lado do sul lá, sim, com certeza E... É... Ficamos um tempo lá em Araçatuba Interior de São Paulo Tentamos alguma coisa lá Mas só que acabou não dando certo É... A cidade é bem pequena e... Eu acho que pra girar, pra girar O comércio lá é meio fraco, entendeu? Pra... Pra girar Acho que falta um pouco de indústria lá, sabe? De fábrica Porque... Não tem emprego naquele lugar lá E... É difícil, cara Aí optamos por... Descer aqui pro Mato Grosso Aqui, ó Mais precisamente em Cuiabá Capital E... E... Agora a gente vai tentar a sorte lá no Mato Grosso Vamos ver o que que dá, né? Espero que dessa vez Dê tudo certo pra gente E... Estamos de mudança aqui, ó Esse trânsito aqui É meio complicado Porque... É... É muito caminhão Muito caminhão mesmo É um atrás do outro aqui, ó E chega nessas subdonas aqui Assim, para tudo Aqui, ó Eu tô andando há 20 por hora aqui Atrás de caminhão, gente Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Aqui, é... É... Um... Um convidado meu que tá aqui Deixa eu ver se eu consigo virar aqui Como que eu vira a câmera aqui Será que eu consigo virar aqui? Como que vira aqui a câmera? Eu ia virar a câmera Vou mostrar ele dormindo ali, ó Então... Vamos ver aqui, pera Aqui Aqui, ó Aqui, ó Aquele rapaz ali Que vocês estão conseguindo ver Tá lá, ó Olha ele ali, ó Dá pra ver ele? Tá morrendo de sono Mas ele tá indo com a gente, ó Dá tchau pra galera, Lu Dá um oi, Lu Não quer dar oi? Não quer dar oi, tá bravo É isso aí Quer falar alguma coisa ou não? Oi Estamos indo pra Cuiabá Voltando pra minha terra E levando esse japa Pra comer peixe Então é isso, pessoal Deixa eu colocar aqui de volta Aí Então é isso, é o... Não sei... Olha o tanto de caminhão Olha o tanto de caminhão É carreta, né? É carreta, né? É carreta Primeira vez pegando essa estrada pro Mato Grosso aqui E tem uns pedaços aqui Que são bem esburacados E... Quando a gente veio lá de Curitiba, lá É... Os pedágios são caros Tem muitos pedágios Os pedágios são caros Mas só que as estradas Meu, é um tapete E aqui Até agora a gente não passou por nenhum pedágio Que entrou no Mato Grosso do Sul Estamos, mais precisamente Quase chegando em Cacilândia E... Como a gente não passou por nenhum pedágio Cara, a estrada é meio ruim Não é, é ruim É É Muito buraco Muito buraco mesmo, mas É E... Olha Um caminhão em cima do outro, cara Que legal Vamos dar uma ultrapassagem aqui E... O horário previsto pra gente tá chegando lá é... A gente saiu três e meia da madrugada De... Sábado pra domingo E eu pretendo chegar Lá em Cuiabá Mais ou menos umas quatro horas da tarde Se possível, né? Mas O jeito que dá Esses buracos aqui Não sei se vai rolar A gente tem que parar pra comer alguma coisa também, né? E... Como tem muito caminhão Eu vou... Eu quero chegar nesse horário Mas também algum momento de boa De cautela, sabe? Mas é isso A princípio Partiu Cuiabá Parte 1 É isso Aí conforme eu for parando nos lugares Eu vou fazendo mais vídeo pra vocês, beleza? Então até Até o próximo vídeo Tchau